O meu sonho de ser feliz Vem de lá, sou imperatriz O meu sonho de ser feliz Vem de lá, sou imperatriz Chega a nação leopoldinense Agora, e no amor, e na graça, e no talento Explode, imperatriz Gira a coroa da majestade Samba de verdade, identidade cultural Imperatriz, americário, no bicentenário Do Museu da Sonja Gira a coroa da majestade Samba de verdade, identidade cultural Imperatriz, americário, no bicentenário Do Museu Nacional Onde a luz inspira poesia A cultura irradia O cantar na imperatriz É um palácio, é moldura a beleza Abrigou a realiza, patrimônio é raiz Que gemidou e floresceu lá na colina A obra-prima, viu meu Brasil nascer No adorquecer, dizem que tudo ganha vida Paisagem colorida, deslumbrante de viver Vai no meteoros e planetas Dinossauros com moletas, brilham os cristais O canto da cigarra em sinfonia Ele lembrou aqueles dias e não voltaram jamais Boatier, do canarara Quero, quero ver, ouça a pintada Os tambores ressoaram Era um ritual de fé para o rei de Calmer Boatier, do canarara Quero, quero ver, ouça a pintada Os tambores ressoaram Era um ritual de fé para o rei de Calmer Para o rei de Calmer A brisa, a brisa me levou para o Egito Onde o sorvejo lindo da cantora de Amon Levou a sonde a lua e o sereno Perfumando a dos avenos sem jamais sair do tom Mara, jocara, jocara, ororó Em cada canto um herdeiro de Luzia Faltas, xixi, músicas Sobam pelas gripas, linda melodia A luz dourada do amanhecer As princesas deixam o jardim Os portões se abrem para o lazer Vivas ganham ares, encontros populares Decretam que aqui tem pra você Tira a coroa da majestade Samba de verdade, identidade cultural Imperatriz é o benicário do Bicentenário do Museu Nacional Onde a musa, onde a musa inspira a poesia A cultura irradia Samba de verdade, identidade cultural É um prato, é um prato, é um prato, é um prato Compreensação Abra o meu E um pro Abra o meu E um pro Abra o meu